Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd. Eu sou o Neilson Ferreira e hoje é dia da gente falar da nossa experiência depois de dois meses usando esse aparelho, o Galaxy M51. A gente vai ressaltar aqui com toda sinceridade, todos os pontos fortes e todos os pontos fracos desse aparelho. E se você está afim de conhecer ele ou se está afim de comprar, antes dá uma olhada nesse vídeo para você ficar por dentro. Segue o vídeo. Conheça o InfoNerd Shopping, nossa vitrine de ofertas onde você, além de acessar ofertas exclusivas, ainda pode comparar preços de produtos em várias lojas para pagar menos sempre. Acesse o InfoNerd Shopping e economize nas suas compras. Link na descrição. Eu queria ressaltar aqui que o foco desse vídeo é a usabilidade. É o seguinte, caso você comprasse um, o que ia te incomodar possivelmente no dia a dia e o que ia te agradar no dia a dia. Então, dentro desse foco, a gente vai abordar alguns pontos. Por exemplo, vamos falar da duração da bateria, vamos falar do peso do aparelho, se incomoda ou não, vamos falar da qualidade da tela, vamos falar do sensor de desbloqueio, se é bom ou se não é, vamos falar do processador, se roda ou se não roda jogo, vamos falar da gaveta tripla, que é uma coisa legal, e vamos falar também das câmeras. Então, vamos lá. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é do tempo de duração da bateria. Isso, sem dúvida, é uma das maiores virtudes desse aparelho. Ele tem uma bateria de 7.000 mAh. É, sem dúvida alguma, a maior bateria de um celular, que é vendido aqui no Brasil atualmente. Isso é muita coisa. Ele tem uma excelente duração de tempo de bateria. É uma coisa absurda. Você consegue chegar a três dias de duração da bateria desse aparelho. É uma coisa muito bacana. E com o uso mais hardcore, você pode chegar a dois dias facilmente também, caso você veja mais vídeos, assista séries e uma série de coisas. Aqui no canal, a gente fez um teste de duração da bateria desse aparelho. E a gente chegou à conclusão que ele poderia chegar até mais de 20 horas de visualização de vídeos do YouTube sem parar nesse aparelho, até que a bateria acabasse completamente. Muita gente aqui no canal tentou reproduzir esse teste em casa e chegou a uns valores um pouco diferentes. Aí a gente tem que considerar o seguinte. Tem vários fatores que influenciam na duração da bateria do seu aparelho. Alguns deles eu vou colocar aqui para você. Por exemplo, se você tem muito aplicativo instalado no seu aparelho, rodando em segundo plano, isso pode fazer com que o seu aparelho gaste mais bateria porque o processador está o tempo todo mantendo esses processos e gastando energia para isso. Isso é um fator que influencia bastante no tempo de duração da bateria. Então, se você for reproduzir esse teste em casa, ache um aplicativo que consegue matar os aplicativos que rodam esse segundo plano para você limpar o seu aparelho antes de fazer. Outra coisa que pode influenciar é a distância que você está da sua operadora em relação ao lugar onde você mora. Dependendo da sua distância, o seu aparelho vai gastar mais ou menos energia para poder se comunicar com a rede da operadora. Se você for fazer o teste, faça o teste usando o Wi-Fi da sua casa e não o 4G da operadora, por exemplo. Isso é um fator também que pode influenciar porque se você usar o 4G da operadora, às vezes a antena está bem distante e o aparelho vai gastar bem mais energia para se comunicar com essa antena e trafegar dados. Então, esses fatores todos precisam ser levados em conta quando você vai tentar fazer um teste como esse. Além do mais, ele tem um carregador bem legal também de 25 watts que consegue carregar em um tempo bem razoável. A gente fez aqui um teste também no nosso canal sobre o tempo de carregamento dessa bateria. É de se esperar que demoraria bastante, afinal é uma bateria de 7000 mAh, mas não foi bem isso que a gente descobriu. A gente percebeu que ele pode sair de 20% e chegar a 100% gastando para isso pouco mais de uma hora e meia. É uma marca bem legal para o carregador de 25 watts que vem na caixa. É muito legal, mas legal mesmo é você deixar o seu like nesse vídeo para o YouTube saber que ele pode ser recomendado para muito mais pessoas. E aí, aproveitando, inscreva-se no nosso canal para poder receber mais vídeos como esse com dicas de tecnologia. E a segunda coisa que eu vou falar sobre esse aparelho é sobre o peso dele. Olha, eu vou te falar. No uso do dia a dia, você percebe que ele é bem pesado e isso chega a incomodar um pouco no começo, tá? Mas depois de um tempo, obviamente, você vai se acostumando e isso deixa de te incomodar um pouco, tá? Mas, com certeza, boa parte desse peso do aparelho se dá ao tamanho exagerado da bateria. 7.000 mAh não tem como não ser pesado, tá? Tudo isso de bateria aqui pesa no aparelho e traz, com certeza, um certo desconforto na hora de usar, tá? Isso é inegável. Esse peso, caso você deixe ele cair, aí a tela dele há uma boa chance dela quebrar. Vou te contar. Dois dias depois que eu comprei esse aparelho, eu deixei ele cair de uma altura mais ou menos de uns 50 centímetros e ele trincou, tá? Pro meu alívio, ele trincou a película que era de vidro que eu tinha colocado. E aí, foi um alívio, né? Mas, eu aconselho você, caso você for comprar um aparelho como esse, já compra o aparelho, compra a película e compra a capa junto, tá? Não aconselho que você use nem um dia sem película e sem capa. Porque, como ela é bem pesadão, se cair, a chance de quebrar a tela é muito grande. Sobre a construção dele. Essa traseira que você está vendo aqui, ela é de plástico, tá? Isso tem uma parte legal e uma parte não muito legal sobre isso. O que é? Bom, se cair, a chance dessa traseira de plástico quebrar é bem pequena. Muito menor do que se fosse de vidro. Então, é um ponto positivo do aparelho. Esse acabamento de plástico aqui, ele deixa bastante digitais. Está vendo que ela está cheia de marcas de dedo aqui? Isso também é uma característica desse tipo de acabamento e desse tipo de película de plástico. Outra coisa que não é tão legal assim também é o fato dela arranhar com muita facilidade. Então, se você coloca o aparelho sobre a mesa e você começa a puxar para lá e para cá, a chance de arranhar a traseira dele é bem grande. Também é um dos problemas de se ter uma traseira de plástico, tá? E a terceira coisa que a gente vai falar é sobre a tela desse aparelho. É uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,67 polegadas. Ela, como toda a tela da Samsung, possui cores vibrantes, bem intensas. Você pode ver aí. É muito bacana assistir filmes, assistir séries e consumir mídias em geral com ela. Quando você sai ao sol, o brilho dela é mais do que suficiente para você conseguir enxergar todas as informações que estão lá, tá? É bem bacana. 100% é um ponto muito positivo desse aparelho. Agora, se você deseja usar esse aparelho com apenas uma das mãos, aí surge um problema que é um problema de usabilidade. Apesar da minha mão não ser tão pequena assim, uma mão razoavelmente grande, eu tenho dificuldade de digitar no teclado usando apenas uma das mãos. Aí, a Samsung adotou um pequeno esquema de você clicar duas vezes e aí a tela fica menor, aí a tela reduz e você consegue usar com apenas uma das mãos. É bem legal, fácil de configurar. Aí você consegue estar rolando a tela e facilita porque você coloca apenas uma das mãos aqui e você consegue usar perfeitamente. Você pode trocar de lado para usar com a outra mão, por exemplo. E a quarta coisa que a gente vai falar sobre esse aparelho é sobre o sensor de desbloqueio. Ele fica na lateral do aparelho e é um botão físico. Diferentemente do que a gente vê nos outros aparelhos, como o A71, por exemplo, que o botão fica sobre a tela, esses, o desbloqueio é um pouco mais lento. Aqui não. É um ponto bem positivo do aparelho. O fato do desbloqueio ser bem ágil, tocou no botão, ele funciona com muita rapidez. Isso é uma coisa bem bacana. Para quem é canhoto, surge um pouco de dificuldade. Mas você pode resolver isso cadastrando vários dedos, como eu fiz. cada dedo serve para uma situação diferente. Se você está com o aparelho em cima da mesa e você deseja desbloqueá-lo, vamos fazer aqui para você ver. Você vem aqui com o dedo indicador e consegue desbloqueá-lo rapidamente. Se você está com o aparelho na mão, é melhor você cadastrar o dedo, tocou, desbloqueia na hora também. E se você está com ele na mão esquerda, é melhor você cadastrar o dedo indicador. Tocou, ele desbloqueia também rapidamente. Então, para cada situação, é legal você ter um dedo diferente para facilitar a sua vida. Isso vai ajudar você também a resolver a situação caso você seja canhoto e use mais a mão esquerda do que a mão direita. Isso é um ponto, até certo ponto positivo, mas que a ergonomia não é tão precisa assim. O ideal seria que o botão fosse em cima da tela e que tivesse a mesma precisão, a mesma rapidez do que um botão físico como esse. Quem sabe nos próximos aparelhos, né? E a quinta coisa que a gente vai ver sobre esse aparelho é sobre o processador dele. Ele usa o Snapdragon 730G. Isso quer dizer que ele consegue rodar praticamente qualquer coisa do Play Store. Afinal de contas, o G do 730G diz respeito ao fato de ele ter uma aceleração gráfica aprimorada, aprimorada para jogos. E esse processador, juntamente com os 6 GB de RAM que ele tem, te dá uma experiência bem bacana para jogos que você, juntamente com essa tela gigante, vai garantir a sua diversão com jogos. Você consegue, então, rodar bastante coisa de forma bem fluida. Você consegue também manter os aplicativos abertos por muito tempo, tá? Que ele consegue manter os aplicativos aqui em segundo plano sem matar, né? Porque ele tem memória RAM suficiente para deixar aqui aberto por bastante tempo. É muito bacana. Você não vai ter engasgos. Você vai ter tudo muito fluido. E esse é um ponto positivo muito legal desse aparelho. E a sexta coisa que a gente vai falar sobre esse aparelho é sobre a gaveta dele. Ela tem espaço para três coisas. São dois chips de operadora mais um cartão de memória. Então, você pode expandir a memória dele, colocar a quantidade que você quiser, tá? Não aconselho que você compre cartão de memória muito grande porque o preço deve estar absurdo ainda mais com a alta do dólar que está por aí. Mas você pode colocar então o seu cartão de memória e ainda por cima tem espaço também para você colocar mais dois chips de duas operadoras diferentes para você que tem necessidade profissional de usar chips diferentes de duas operadoras por qualquer motivo. Isso torna o aparelho bem versátil para você que tem essa necessidade. isso é um ponto que eu achei bem bacana o fato de ele ter essas opções. E o sétimo e último item que a gente vai analisar aqui desse aparelho é o seu conjunto de câmeras. Você não tem que esperar daqui uma câmera top de um topo de linha porque não é o caso esse aparelho é um aparelho intermediário tá? Mas eu garanto a você que ela não vai te decepcionar. O que você espera de uma câmera? você quer tirar fotos com muita resolução para poder criar um pôster gigante e colocar no seu quarto? Aqui você tem uma câmera de 64 megapixels para isso. Você quer tirar fotos de paisagem de maneira que a câmera consiga abranger uma quantidade grande de paisagem? Aqui você tem uma câmera ultra-wide de 12 megapixels. Além do mais aqui tem também um recurso para você tirar foto e fazer uma foto alongada é como se ele fosse filmando e criando a foto ao mesmo tempo e você consegue fazer essa foto em 360 graus com o recurso que ele tem. Você quer tirar a foto de uma flor bem de perto? Ele tem uma câmera macro de 5 megapixels que te permite tirar a foto bem de perto e enxergar os menores detalhes de uma flor por exemplo. Ainda mais tem outros recursos também bem legais como o recurso de câmera lenta que você pode filmar seus filhos brincando e depois mostrar para eles é bem legal uma experiência bem incrível você tem também o modo noturno que te permite melhorar bastante as fotos que você tira em ambientes de pouca luz e você tem também uma câmera frontal que te permite tirar fotos selfies com até 32 megapixels de resolução é bem bacana o conjunto é bem acertado você tem um pós-processamento bem legal e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar com essa câmera eu estou usando ela um certo tempo e me surpreendi bastante muito positivamente com as fotos que eu tirei dessa câmera eu espero que eu tenha conseguido passar toda a experiência que eu tive de usabilidade desse aparelho estou ressaltando aí ressaltando aí todos os pontos fortes os pontos fracos com bastante sinceridade para você para que você conheça o aparelho e caso você queira comprar um estou deixando aqui na descrição vários links de várias lojas para você ir até lá e tentar encontrar o melhor preço possível se você gostou deixe o seu like nesse vídeo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos como esse eu vou ficando por aqui mas você pode assistir a mais vídeos do nosso canal a partir de agora e aí